Ele tem o rosto estampado em nossa moeda. Todos os anos, o país para em um feriado dedicado exclusivamente ao seu nome. No entanto, é surpreendente o quão pequeno é o número de pessoas que não conhecem a sua história e a influência para nossa formação nacional. No vídeo de hoje, iremos descobrir quem foi Tiradentes, o que foi a Inconfidência Mineira e quais as suas consequências para a história do Brasil. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Quando pensamos na independência do Brasil, nos vem à mente a proclamação feita por Dom Pedro I às margens do Ipiranga, ação essa que veio a confirmar a independência. No entanto, antes mesmo deste acontecimento, diversos outros momentos da história nacional, movimentos regionais tentaram dar o pontapé inicial na autonomia da colônia. Destes movimentos, sem dúvidas, um dos mais influentes foi a Inconfidência Mineira de 1789. Mas como é possível que uma revolta que nunca chegou a realmente acontecer ser tão influente? Para dar resposta a essa pergunta, precisamos analisar o contexto não só do Brasil, mas também da Europa naquele período. As causas externas, ironicamente ou não, tiveram talvez até mais influência do que qualquer ideia que estava em voga no Brasil naquele momento. Segundo Pedro Calmon, o reflexo do estado de espírito europeu teve uma enorme influência nos acontecimentos que iriam se desenrolar. Em 1776, as 13 colônias americanas se tornaram independentes, declarando-se livre das amarras do poder colonial britânico. A liberdade, a influência do racionalismo francês, a literatura liberal e também o sentimento revolucionário que naquele momento começava a agitar Paris, sem dúvidas serviriam de lenha para o fogo que seria iniciado em Vila Rica. O contato dos brasileiros com essas ideias se deu através de duas maneiras. A primeira foi com os jovens brasileiros que estudavam em Coimbra. Este era um costume normal na colônia, onde aqueles que possuíam condições enviavam os filhos para serem educados na Europa. Para entender a segunda maneira pela qual as ideias atingiram o solo brasileiro, é necessário analisar justamente esses estudantes e seus esforços na Europa. O caso que mais chama a atenção é o do Pacto de 12 Estudantes de Coimbra com o compromisso de levantar a ideia de que a independência do Brasil deveria ocorrer logo. Destes estudantes, destacam-se José Joaquim da Maia, Domingo Vida Barbosa, José Marrano Leal e José Pereira Ribeiro. José Joaquim da Maia é a figura de maior destaque entre esses. Foi ele quem entrou em contato com o então embaixador americano em Paris, Thomas Jefferson, solicitando o apoio dos Estados Unidos em uma futura separação do Brasil. Jefferson de fato respondeu Maia e solicitou um encontro entre eles em Nimes. No encontro, segundo o relato do próprio Jefferson, o americano recebeu informações sobre a situação do Brasil, a opressão, as dívidas e cobranças reais. Jefferson até mesmo relata que, separando-se do Brasil, Portugal dificilmente iria representar uma ameaça em caso de reação. Por fim, Thomas Jefferson apenas disse a Maia que não possuía autoridade para respondê-lo no ato, mas que iria repassar o caso para o seu governo. Essa ação não iria resultar em nada e Maia veio a falecer pouco tempo depois ainda em Lisboa. Agora, após essa exposição externa, podemos voltar a nossa atenção ao Brasil, mais especificamente para Minas Gerais. A elite local tinha muito apego por todas aquelas influências da Europa, e na capitania do ouro, o cenário era propício para o embate. A partir da segunda metade do século XVIII, os sinais da decadência do ouro nas minas começaram a surgir, e com isso os moradores logo passaram a não conseguir pagar os 100 arrobas de ouro anual, os quintos do rei e a chamada derrama, essa que foi aprovada em 1765 para a cobrança forçada de toda a dívida. Em 1789, ano em que a inconfidência teria início, a dívida total já ultrapassava cifras inalcançáveis. Tudo isso foi agravado pela terrível e opressora gestão de Luiz da Cunha Menezes, que durou de 1783 até 1788. Neste ano, ele foi substituído por Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o visconde de Barbacena. A chegada de Barbacena foi somada à expectativa da cobrança da derrama e todas as desilusões, descontentamentos e ansiedade que pairavam no ar. Foi nesse cenário que a conspiração teve início, e o primeiro núcleo de conspiradores contou com três homens, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvaringa Peixoto. A conspiração tomou lugar em Vila Rica, e como notado, Tiradentes não teve papel fundador na ação. Era na casa de Cláudio ou na de Gonzaga que ocorriam os encontros, e não demorou para que o grupo atraísse mais membros. Do clero, muito envolvido com o povo e suas dores, participaram os padres Carlos Correia Toledo e Melo, José da Silva, Luiz Vieira da Silva e José Lopes. Alguns militares também foram atraídos, como o coronel José Aires Gomes, Joaquim Silvére dos Reis, e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses dois últimos nomes tornaram-se os personagens-chave de todo o acontecimento. Quase todos os membros da conjuração que se formava eram de alguma forma parte da elite, militares ou do clero. Isso é, gente de importância, como diz Rocha Pombo. Dentre eles, no entanto, iria destacar-se o que menos importância tinha, o Tiradentes. Filho de um pequeno proprietário rural, ele nasceu nas minas, cercado de riqueza, mas criado de maneira humilde por um dos seus irmãos, pois se tornou órfão com nove anos. Desde jovem, pensava em encontrar o seu propósito e carreira. Tentou seguir uma carreira no comércio e nos negócios, mas falhou miseravelmente. Não se sabe exatamente onde, mas tinha grande habilidade como dentista e ajudava as pessoas com o conhecimento que tinha nessa área. Daí, a alcunha Tiradentes surge. Após falhar no comércio, Tiradentes iria tentar a carreira nas armas, mas até mesmo ali o seu futuro não seria glorioso. Avançar pelas patentes não era algo possível para alguém sem origem relevante como ele, mas isso não o desanimou. Continuava procurando maneiras de se manter e, aparentemente, sempre possuiu um sentido agudo para perceber as condições ruins que se formavam em sua região. Em 1788, ele até mesmo viajou para o Rio de Janeiro, então capital, para fazer uma denúncia dos problemas ao vice-rei, mas apenas foi ignorado por ser um mero alfeires e voltou para Vila Rica. Quando voltou para Minas, o grupo de conjurados trabalhava a todo vapor, debatendo e conspirando o futuro da independência. Várias eram as ideias dos conspiradores e até mesmo divergentes. A forma de governo adotada para Álvares Maciel seria republicana, para o Cônigo Vieira, monarquista. Alguns colocavam-se a favor da abolição da escravidão, outros não. Entre os tópicos que concordaram estava a mudança na sede da Capitania para São João del Rey e a criação de uma universidade em Vila Rica. Ocorreria também o incentivo à fabricação de tecidos, aproveitamento do ferro, prêmios para mães que possuíssem muitos filhos e a criação de uma milícia popular. O símbolo da Nova República seria a bandeira branca com o lema Libertas, quais será também, ou Liberdade, ainda que tardia. Os planos para o futuro estavam definidos. Tiradentes tinha certeza que o apoio de nações como Estados Unidos e França viria após o sucesso da conjuração. Lentamente, o Alfeires se tornou o maior propagandista da Inconfidência, sendo aquele que com mais empenho espalhava as ideias. Logo os planos para a ação começaram a serem organizados. Um inventário das forças e armas disponíveis foi feito. Contava-se com a participação da população quando a hora chegasse. E, de fato, os conspiradores estavam muito confiantes do sucesso de todo o ocorrido. Uma data específica não foi definida para o dia da conjuração. Essa iria acontecer no mesmo dia em que a derrama seria cobrada. Nesse momento, a senha Viva Liberdade seria gritada nas ruas e tudo teria início. Esforços para tentar adiantar a derrama até foram feitos de maneira disfarçada. Tal era a ânsia pela liberdade. Mas, apesar de todo o planejamento, do cenário ideal para a revolta, da opressão, como foi possível tudo dar errado antes mesmo de sequer começar? Se você prestou atenção aos nomes citados, além de Tiradentes, também mencionei o de Joaquim Silvério dos Reis. Foi ele o principal delator da conjuração. Silvério esperava obter o perdão de sua enorme dívida com a Fazenda Real. Daí o motivo da traição. Tiradentes havia partido de Minas em direção ao Rio de Janeiro, já que julgava ser necessário fomentar ao mesmo tempo a insurreição em outros lugares. Aqui, falhas não percebidas no plano já agravaram qualquer chance de sucesso. No caminho ao rio, Tiradentes proclamava Boa Nova e espalhava as notícias da conjuração. No entanto, em sua animação, o Alfeiras talvez não levou em consideração que a situação no rio não era exatamente a mesma da Vila Rica, e que a população da capital jamais ousaria se sublevar contra o poder do vice-rei, que exercia grande medo em qualquer possível revolução. Em 14 de março de 1789, sem qualquer aviso prévio, o Visconde de Barbacena anunciou que iria suspender a derrama que seria lançada, para melhor estudar o caso. O anúncio, que assustou os conjuradores, era prova de que algo estava errado, e de fato estava. Barbacena já sabia de tudo. A delação não partiu somente de Silvério, mas também de Basílio de Brito Malheiro do Lago e Inácio Correia Pamplona. Barbacena logo ordenou a prisão dos principais inconfidentes. Os que ainda estavam soltos se apressaram em escrever cartas ao governador, revelando o que sabiam para tentar se isentar de culpa. Ao mesmo tempo, Barbacena pediu ao vice-rei para que prendesse no Rio de Janeiro Tiradentes, esse que tentou se esconder, mas logo foi capturado em 10 de maio e levado como prisioneiro para a Ilha das Cobras. Duas devassas, uma apuração e inquirição das testemunhas, foram abertas, uma no Rio e outra em Minas. No entanto, após conflitos, foi decidido que todo o processo ocorresse na capital e que todos os presos de Minas fossem transferidos. Um deles, Cláudio Manuel da Costa, tirou a própria vida antes mesmo que a transferência viesse a ocorrer. Através da Carta Régia de 1790, foi nomeada a alçada que deveria julgar os acusados de Inconfidência. O presidente era Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho e os doutores Antônio Gomes Ribeiro e Antônio Diniz da Cruz e Silva. Foi somente em 24 de dezembro deste ano que os homens chegaram no Rio e apenas em janeiro de 1791 receberam instruções do julgamento. É nessas instruções que algo peculiar aconteceu. Os eclesiásticos envolvidos na conjuração teriam uma sentença secreta até que a Rainha Maria I se pronunciasse. Por todo o ano de 1791, os acusados foram minuciosamente interrogados e dentre todos, foi Tiradentes quem se destacou. Apesar de negar a princípio a conjuração, passou então a assumir toda a responsabilidade sem aparentar medo, da mesma maneira que fazia como propagador das ideias. Em outubro, foram notificados 29 réus e também escolhido um advogado para defender os conjurados. Foi esse o doutor da Santa Casa de Misericórdia, José de Oliveira Fagundes. A defesa do advogado baseava-se no fato de que, apesar de admitirem conspirar, nenhum homem havia de fato tomado ação para causar a revolta. De qualquer maneira, o destino de cada um desses homens já estava selado. Em 17 de abril de 1792, 11 acusados foram transferidos para a cadeia pública. No dia 19, pela manhã, o desembargador entrava na prisão para ler a sentença. Como o primeiro cabeça da conjuração, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à forca. Mas não só isso, sua cabeça seria levada para a Vila Rica para ser exposta no local mais alto da vila. O corpo seria dividido em quatro, onde cada pedaço seria exposto em locais por onde pregou. A casa onde ele morava seria destruída e o solo salgado para que nunca mais nada ali crescesse. Os outros dez homens receberam também a sentença na forca, enquanto sete réus foram condenados ao degredo perpétuo na África. No entanto, no meio de tudo isso, uma grande encenação ocorreu. Desde 1790, dois anos antes, a Rainha Maria I havia determinado que a pena máxima da qual deveriam ser condenados os chefes da conjuração era o degredo perpétuo, a não ser para os que apresentassem agravantes. Neste caso, foi enquadrado, grande parte por sua determinação e comprometimento com suas ideias, Tiradentes. A falsa condenação dos outros dez homens serviu apenas para dar um sinal, um aviso ao povo das consequências de tais atos. Foi somente no dia 20 de abril, pela manhã, que foram notificados os outros acusados de que a sentença havia sido suspensa. Após comemorações e uma pequena pausa, foi anunciado então que, em seguida, observância da carta regia da dita senhora, novamente junta, mandam que se execute inteiramente a pena da sentença do infame réu Joaquim José da Silva Xavier, por ser o único que, na forma da dita carta, se faz indigno da real piedade da dita senhora. A alegria dos homens, que até momentos atrás eram mortos-vivos, era inimaginável. Tiradentes, mesmo após saber que o seu fim estava bem definido, manteve-se controlado. Às seis da manhã do dia 21 de abril de 1792, as forças da guarnição entraram em formação da cadeia até o campo de Lampadosa, onde seria enforcado. Às onze da manhã, Tiradentes subiu os degraus da forca calado, e como diz Pedro Calmon, vestido com a alva que lhe cobriu os pés, ao povo curioso e calado, tinha a fisionomia serena e o ar humilde de quem estava disposto a morrer cristamente. O carrasco, como costume, pediu perdão a Tiradentes, para o que este respondeu, fazendo a intenção de beijar suas mãos. Enquanto segurava um crucifixo, o resto da cena desenrolou-se rapidamente. Ele foi enforcado, e cada parte da sentença brutal prevista seria cumprido. Os eclesiásticos julgados em segredo também foram sentenciados ao degredo eterno, e de todos os réus, apenas dois iriam pisar novamente em terras brasileiras. Todo esse episódio caiu sob um silêncio baseado no medo e também no esquecimento. Na memória daqueles que presenciaram a morte de Tiradentes, ficava gravado qual o destino daqueles que se sublevavam contra a coroa. No entanto, concluindo essa história, mais uma vez nas palavras de Pedro Calmon, a ideia da independência é ganhar o precursor oficial, alguém que lhe dera o sangue. A figura de Tiradentes, esquecida por anos, seria resgatada após a proclamação da República dos Militares em 1889, e seria exibida como primeiro mártir e símbolo da ideia republicana em solo brasileiro. A criação da imagem de Tiradentes, no entanto, é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer patrocinar o crescimento do canal é muito fácil, é só deixar o seu like e comentar aí embaixo o que achou do vídeo e também se quer uma continuação para descobrir tudo sobre a criação da imagem de Tiradentes. Se ainda não se inscreveu, já clique no botão e siga o nosso Instagram para ter acesso a todas as postagens que fazemos por lá. Na descrição está o nosso grupo do Telegram. Se quiser receber indicações bibliográficas, saber as fontes que utilizamos em nossas produções e participar de todas as nossas enquetes, entre agora. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!